Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. Nós teremos hoje, senhor presidente, depois de retirar de pauta o projeto, votado o projeto que prevê o subsídio para as empresas de transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba, um subsídio na ordem de R$ 32.700.000, que deverá vigorar de abril até setembro. Eu já apontei diversas vezes os questionamentos que nós fazemos com relação a esses valores. E eu quero somar a esses questionamentos mais dois hoje, senhor presidente. Primeiro, a alegação é que as empresas estariam em uma situação muito difícil e que teriam cerca de 80% dos seus passageiros, não estando hoje transportando 80% dos seus passageiros. Eu e o deputado Romanelli apresentamos projetos diferentes, embora similares, que têm previsões, inclusive, que esses passageiros a serem transportados à região metropolitana por conta do coronavírus, devem ser transportados de forma a virem todos eles sentados. Nós iremos fazer certamente em menos nesse sentido, porque eu não vejo, deputado Nelson Justo, não vejo nenhuma condição de uma empresa receber R$ 33 milhões, que nós, no primeiro momento, já receberam valores da Prefeitura de Coitiba, algumas empresas são dos mesmos grupos. Não vejo nenhum sentido em não ter contrapartida. Mais ainda, essas empresas vão receber um cartão social que, se for equivalente ao que é o Vale do Transporte, ele tem validade para três meses. A partir de três meses, esses valores não podem mais ser utilizados e esse valor que já foi pago para as empresas será apropriado pelas empresas. As mesmas empresas que, sistematicamente, alegam problemas são as empresas que sempre conseguem ganhar. E eu vi hoje, no jornal Valor Econômico, uma série de questionamentos a respeito dos déficits que ocorrerão a partir do ano que vem, vários estados, nesse caso, os três estados do Sul, mais Minas Gerais, e o secretário René Garcia, na entrevista, disse que o superávit de R$ 2,1 bilhões obtidos no ano passado, em 2019, foram os que, foi o que manteve até agora o Estado com relativa tranquilidade. O déficit esse ano é estimado entre R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão e R$ 800 milhões. E o déficit de 2021 é estimado em R$ 3 bilhões, já sem o reajuste de 1,5% dos serviços e poucos, sem progressão e sem promoção. Ou seja, há um corte generalizado por um déficit de R$ 3 bilhões. Ora, o Estado, e aí me permitam divergir, o Estado que tem um déficit de R$ 1 bilhão e R$ 800 milhões esse ano, que prevê um déficit de R$ 3 bilhões no ano que vem, faz uma contrapartida ao transporte coletivo intermunicipal, o transporte coletivo da região portuguesa, de R$ 32 milhões, sem que haja nenhuma garantia, por exemplo, que estes valores poderão ser utilizados após estes três meses. Eu acho que são emendas que precisam ser feitas para melhorar o projeto. Nós não somos contra o projeto, por sermos contra o projeto. Acontece que o projeto não esclarece uma série de situações que precisam ficar claras. Ontem, o sindicato do Sintimoc, que representa os trabalhadores rodoviários, nos procurou, não sei se procurou o líder do governo, não sei se procurou o deputado Romarelli, mas nos procurou com uma preocupação. Eles já têm acordo salarial, já têm acordo salarial com previsão de reajuste salarial. O projeto fala que se não for feita uma medida emergencial como essa, talvez não possa ser pago nem salário. Só que já tem acordo para isso. Mas ainda, no projeto, não fala que esses acordos serão respeitados. Então, há essas preocupações que eu acho que devem ser levadas em conta, porque se nós não levarmos em conta as preocupações dos trabalhadores, se nós não levarmos em conta as condições de serem transportados os usuários, a única coisa que nós estaremos fazendo é aportando recursos em empresas que, historicamente, sempre ganharam, sempre tiveram lucro, e que agora, mais uma vez, terão. Até porque há um projeto no Congresso Nacional de se fazer um aporte de 4 bilhões de reais para as empresas de transporte coletivo metropolitanos. Então, fica aqui a minha preocupação, senhor presidente, porque eu sei que isso aí talvez seja estendido para as outras regiões metropolitanas, mas a alegação que estão tendo prejuízo, eu acho que deveria ser olhada também para as centenas ou milhares de pequenas e médias empresas que estão quebrando. Todos estão quebrando. É importante o transporte? É importante. Agora, o transporte é importante, mas também são importantes as outras empresas. Eu quero fazer uma última consideração, que não tem a ver com o transporte, mas eu quero voltar a esse assunto do dia de amanhã. Só quero adiantar hoje, senhor presidente, que me surpreendeu muito a entrevista dada no BB3, audiência pública feita na Bolsa de Valores, na semana passada, para o senhor Wendel de Oliveira. Deputado Tadeu, por favor, 30 segundos. O Banco Rothschild, o Sescom Barrio e o senhor Wendel de Oliveira, que é presidente da Copial Telecom, anunciaram a venda da Copial Telecom para o primeiro trimestre do ano que vem. Isso aí é uma discussão que nós ainda vamos ter muito, muito o que fazer. Agora, me surpreendeu, senhor presidente, a forma como o senhor Wendel, ao mesmo que não veio para a Assembleia, aliás, fez um processo de postergar junto ao líder do governo, que tentou diversas vezes, e a mim, que tentei diversas vezes trazê-lo, dizendo que nem a Assembleia não faz o seu negócio. A Assembleia não mela ninguém, senhor. Deputado Tadeu.